Salve, salve rapaziada, beleza? Tudo bem com vocês? Pessoal, estamos iniciando aqui mais um vídeo do canal PlaySaudi. Hoje, galera, quero mostrar pra vocês aqui o que aconteceu com o bicho papão. O bicho papão do cliente, pra quem não assistiu o vídeo, vou deixar o link na descrição aí, que é o bicho papão de 15, tá? O cliente tentou recondicionar esse bicho papão, não deu certo, ficou raspando, e ele trouxe pra mim refazer o serviço. Eu refiz o serviço, e adivinha o que aconteceu? O alto-falante raspou, raspou do mesmo jeito, continuou raspando o alto-falante. Montei, calcei tudo certinho, secou, tirei a bobina, dei aquela movimentada assim na bobina, liguei o alto-falante baixinho assim pra ver se estava raspando, aí montei na caixa e fui testar ele de acordo, né? Testar ele certinho, dar uma forçadinha nele pra ver se o falante tinha ficado bom ou não. E adivinha, o falante começou a raspar. Eu sem entender nada, falei, e agora? Vou ter que desmontar esse alto-falante de novo? Tirei novamente a calota do alto-falante, quando eu fui ver, o alto-falante raspando, a bobina grudada no gap de novo. Falei, não é possível. Peguei e desmontei o alto-falante, aí que eu fui descobrir o problema do alto-falante. Então, se for ver, o cliente montou o falante certo, ele fez corretamente o serviço do jeito que ele viu no vídeo, ele fez, montou, ele montou certinho, só que o alto-falante estava com problema no imã, o imã dele está descolado. Então, você monta, a hora que você põe pra bater, ele está movimentando, o imã está mexendo. E foi, eu percebi isso, porque eu montei o alto-falante, movimentei ele com a mão, não raspou nada. Liguei ele baixinho fora da caixa, não raspou. Quando eu coloquei ele pra bater forte, pra testar legalzinho mesmo, o alto-falante começou a raspar. Eu desliguei o som, movimentei ali com a mão, vi que estava raspando. Falei, ué, está estranho isso aqui. Mas antes, galera, antes de mostrar pra vocês, eu quero mostrar aqui, ó, nossa bateria, tá, da Today. Vendo aqui, ó, o vendedor falou que não tinha como trocar a bateria pra mim. Tá aqui, ó, falou que não tinha, não tinha como trocar a bateria, porque ele preencheu a garantia da bateria e não podia trocar. Tá, mesmo sabendo que é um direito meu, se eu correr atrás, eu consigo. Se eu correr atrás, eu consigo outra bateria. Eu consigo fazer com que ele devolva o meu dinheiro, ou troque o produto pra mim, porque ele que me ofereceu o produto, falando que dava certo na moto, e não deu certo, tá. Eu paguei R$96,00 na bateria. Então, bem dizer, foi R$96,00 perdido. Eu conheço o meu direito, eu sei que eu tenho direito em receber meu dinheiro de volta, ou outro produto, né, o produto que eu realmente preciso, porque ele me ofereceu um produto que não deu certo no que eu ia fazer. Mas, às vezes, é melhor a gente abrir mão dos nossos direitos pra que outras pessoas vivam bem, pra que outras pessoas tenham um dia melhor. Então, eu resolvi deixar quieto isso aí. Paguei R$96,00 na bateria, eu posso vender ela pra alguém, tentar vender e recuperar o dinheiro, ou eu vou tentar adaptar ela aqui. Vou mostrar pra vocês aqui, ó, o que que eu vou fazer. Vou mostrar o que que eu vou fazer aqui pra tentar utilizar essa bateria e não perder ela. Ó, aqui tá o nosso suporte, certo? Aqui tá o nosso suporte, a bateria vai aqui dentro, eu vou aproveitar e passar uma tinta nele aqui, que ele tá meio feio, descascado, meio ferrujado. Eu vou cortar ele aqui, certo? Vou cortar ela aqui, vou cortar aqui, e vou cortar essa parte de trás aqui, ó. Vou cortar ele bem aqui, ó. Pra sair essa parte toda. Por quê? Pra ficar pelo menos um apoio lá, pra mim colocar outra bateria. Depois eu adapto alguma coisa aqui pra travar ela, pra ela não cair. Beleza? Mas eu não vou fazer isso nesse vídeo, eu vou fazer no próximo vídeo aí. Agora eu vou mostrar pra vocês o bicho papão aqui, ó. O porquê, o que que tava acontecendo com o bicho papão? Pra vocês observarem aqui, ó. Ele tá com a bobina alinhada, ó, o gap tá alinhado. Só que quando você bate, ele sai fora. Ele sai fora, ó. Deixa eu forçar aqui pra vocês verem. Olha lá, ó. Tá vendo? O imã tava correndo. Claro que ele não tava correndo tanto assim, que nem correu aqui agora. Porque agora eu tô forçando mesmo. Mas como ele tá solto, ó. Ele movimentava um pouquinho a coisa que ele movimentava. Já travava a bobina. Olha lá, ó. Tá vendo? Ó. Tá solto. Eu não sei o que que tá solto aqui. Se é o eixo. Eu acredito que seja a ruela, ou é a ruela lisa de cima, ou a de baixo. Então, vou ter que soltar esses parafusos aqui, ó. Pra gente ver. Tentar ver aqui, ó. Tentar ver aqui, ó. Cara, é um imã quebrado, hein. Bom, galera. Então, como vocês podem ver aqui, ó. Tá vendo lá, ó. É a ruela de cima que tá descolada. Deixa eu ver aqui ali onde tá mais claro ali pra vocês verem. Vou chegar aqui, ó. Aqui tá um pouquinho mais claro. Acho que dá pra vocês verem melhor. Tá vendo aqui, ó. Ó. Ela descolou. A ruela lisa de cima aqui, ó. A parte de cima. Vamos ver se a gente consegue tirar ela aqui. Vocês viram, ó. Essa ruela, ela tava correndo. Aí no que ela corria, a bobina começava a pegar aqui, ó. Na verdade, ela corria, a carcaça corria junto. Como a carcaça é presa nela aqui, ó. A carcaça do alto-falante. Se ela se movimentar... Bicho é bruto. Só de chegar perto, que ele já grudou com tudo aqui. Como a carcaça é presa aqui, ó. Só dela se movimentar, ela movimenta toda a estrutura do alto-falante. Toda a carcaça. E, consequentemente, ele vai movimentar a bobina também, ó. Vai movimentar a bobina. E a bobina vai pegar no eixo aqui, ó. Ela não tava pegando lá de fora. Por quê? Porque quando ele movimentava, a bobina movimentava junto. Então, não tinha problema de pegar... Não tinha o risco de pegar do lado de fora. Ela pegava do lado de dentro aqui, ó. Porque a bobina, ela vinha junto com a carcaça. O que fica parado é o eixo aqui. Aí, automaticamente, pegava do lado de dentro. Não pegava do lado de fora. Pegava do lado de dentro aqui. Então, o que aconteceu? O cliente recondicionou o alto-falante. Provavelmente, ele deve ter feito o serviço certo. Tudo certinho, tudo certinho, do jeito que ele viu no vídeo. Só que ele não prestou atenção nesse detalhe. Porque o imã aqui tava descolado. Eu também não prestei atenção. Então, foi dois serviços perdidos. Foi o dele perdido e o meu. Eu montei de novo. Alinhei, calcei a bobina, tudo certinho. Movimentei com a mão. Ficou filé. Na hora que põe pra testar, o negócio começa a raspar. Então, foi dois trampos perdidos. Foi o meu e o do cliente. Ele não prestou atenção na hora de montar. E eu também, na hora de montar, não prestei atenção que a bobina. E, realmente, ela tava pouquinha coisa fora. Olhando assim, dava pra ver que tava um pouquinho fora a carcaça. Mas, não era assim. Era uma diferencinha que passava. Dava pra montar tranquilo. Só que no que eu montei, que eu pus o falante, que eu forcei o alto-falante. A carcaça se movimentou e começou a raspar de novo. Então, por esse motivo, galera, a gente vai ter que recondicionar o bicho pra ponta de novo. Já pela terceira vez. Uma vez o cliente, uma vez meu. E agora, de novo. E, as duas vezes que eu desmontei esse alto-falante, eu tive que rasgar a centragem. Não consegui desmontar inteiro. Vou mostrar pra vocês aqui. Tá vendo aqui? É duas centragens. Uma por cima e uma por baixo. Aí, você não consegue tirar inteiro. Eu não consegui tirar inteiro. Se você tentar tirar inteiro, uma das duas você estraga. Só que pra você montar essa de baixo e colar ela certinho, você tem que tirar de cima. Não tem como. Se você conseguir soltar as duas inteiras, aí você conseguir reutilizar. Mas aqui, no caso, não vai dar certo. Eu vou ter que trocar novamente as duas centragens. Não vou conseguir aproveitar a centragem. A bobina, vocês podem ver que é nova. A bobina dá pra aproveitar. Agora, as duas centragens vai ser... Não tem como. É quase impossível aproveitar elas. Tirar elas sem amassar ou sem rasgar elas. Então, é isso o vídeo de hoje, galera. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa aquele like. Se inscreva no canal se não é inscrito. Forte abraço. Se inscreva no canal se inscreva no canal.